O seu rosto pode ser desabixoluta, o Senhor está vendo. Mais cedo ou mais tarde, ele vai abrir ou ela vai abrir o coração e Deus vai entrar e vai realizar o milagre. Ame o seu filho, ame a sua filha, queira a felicidade dele e dela. Deixe-se agir simplesmente porque você é mãe e pai. Pronto, esse é o principal motivo. Se ele está nesse caminho ou naquele outro, se ele está cometendo aquele erro ou naquele outro, faça com que ele sinta que você se importa com ele, que você o ama, que ele é importante, que tenha alguém nessa terra que se importa com ele ou com ela. É por aí que ele vai perceber que Deus não o abandonou e é por aí que vai acontecer a conversão. Seja de quem for na sua casa, não desista da sua família. E por fim, por fim, Cébis. Eita jeito de ser igreja que é uma beleza, gente. Hoje no evangelho, alguém diz assim, Jesus, eu vou te seguir aonde você for. Vamos dizer junto essa frase? Jesus, eu vou te seguir aonde você for. Aí você diz isso para Jesus. Aí vem Jesus e parece que manda um tal de água gelada no seio. Olha aqui na cruz aqui. Aí Jesus fala assim para você. Olha. As raposas têm as suas tocas. E as aves têm os seus ninhos. Mas, o Filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Em outras palavras, se você quer seguir Jesus, você vai passar pelas mesmas situações que Jesus passou. Você não vai ser maior que Jesus, nem menor que Jesus. Você vai enfrentar as mesmas situações. Jesus vai ter noite. Ele queria dizer isso para quem disse que o seguiria. Vai ter noite que não vai ter onde dormir. Ele realmente teria que reclinar a cabeça numa pedra. Dormir num relento. E muitas noites, isso aconteceu com Jesus e com os seus discípulos. Não tinham casa. Andavam pelas vilas, pelos lugarejos, pelas cidades, pelos povoados. Ralavam para chuchu. E quando estavam muito cansados, pescavam peixe para comer. Comiam as frutas. Tomavam água do rio. E não tinha um colchãozinho gostoso. Um cobertorzinho gostoso. Não tinha, não. Aí Jesus vem e fala assim, Então, você quer me seguir? Olha, vai ter noite. Vai ter divina. Não vão ter o que comer. Não vão ter onde dormir. Olha, tem situações difíceis que você vai ter que enfrentar. Aí a gente pensa nas nossas situações. E a gente aí gosta mais de Jesus, porque Jesus não engana a gente, não. Ele depois vai dizer assim, ó. Vocês terão dificuldades. Mas, tem de confiança. Eu venci o mundo. Então, seguir Jesus é tudo mar de rosas? Eu respondo para vocês que não. Mas, se você não seguir Jesus, a sua vida vai virar um caos. Você vai virar uma barata tonta. Você vai se parecer com a, desculpa, a comparação. Você vai se parecer com aquele cachorrinho que caiu do caminhão de mudança. Não tem direção, não sabe onde ir, não tem dono, não tem ninguém. A sua vida vira uma bagunça. Sem luz, sem esperança, sem sentido. E o pior de tudo, quem vive longe de Jesus vai crer que a morte é o ponto final. Esse é o pior de tudo. Aí, você escuta Jesus, que já falou com você hoje, dizendo. A bondosa mão de Deus me protege. A bondosa mão de Deus é uma pessoa. É Jesus. Ele me protege. Ele vai te dizer, vinde a mim, vocês todos que estão cansados e aflitos. E eu vos aliviarei. Ele vai te dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vai te dizer, se você permanece comigo, eu permaneço com você. E eu permanecendo com você, você vai produzir bastante fruto. Depois, também, ele vai dizer, sem mim, nada podeis. E por isso que nós seguimos. Porque nele é que nós encontramos o sentido da nossa vida. Esperança para a gente seguir em frente. Aquela força na hora do sofrimento que só ele tem para nos dar. Pode ter certeza disso. E todo mundo aqui já tem história para contar, que eu sei. Só por Jesus. Quantas vezes. Hoje mesmo eu disse isso para minha mãe. Ela contou uma situação que está acontecendo lá com os vizinhos dela. Ela se reúne toda quarta-feira lá com os vizinhos dela para rezar. E aconteceu um problema sério com uma família lá. Ela contou a história. E chorou porque ela mora lá. Como aqui, o pessoal se reúne para rezar toda semana. Mas ela ficou tão amiga da família. Que foi visitar, ajudou, cuidou, enfim. Mas a família está sofrendo. E ela disse assim. Hoje. Só para o Jesus, né filho? É mesmo. Só Jesus para dar força. Por isso que nós temos que rezar. Porque na hora que a gente reza. Na hora que as famílias se reúnem. Eu estou falando de séries. Na hora que as famílias se reúnem. Na hora que as famílias deixam. O morde e assopram de lado. Na hora que a família deixa. A filha estampa de lado. A Griselda, o Antenor de lado. Na hora. E vamos rezar. Gente, na hora que isso acontece. Olha o que eu vou dizer. Na hora que isso acontece. Mesmo que tenha duas, três, quatro, cinco pessoas. Na hora que vocês se reúnem para rezar. Tem alguém que fica toito. Dá um chilique negro. Sabe quem é? O diabo. Desculpa falar assim. Mas é verdade. Na hora que você sai da sua casa. E vai para uma outra casa. Com a intuição. Com o desejo de rezar. Em torno da palavra de Deus. O inferno se estremece. O diabo fica doido. Porque ele sabe que ali. Deus vai agir. As pessoas vão se aproximar mais. As pessoas vão se conhecer mais. Um vai ajudar o outro. Um vai dar força para o outro. Gente que está desanimado. Vai ficar animado. Vai ver que não está sozinho. Vamos partilhar as dores. E as alegrias. O povo vai ficar mais junto. Mais unido. E portanto mais forte. Para enfrentar as batalhas que vêm. Jesus fica feliz da vida. Porque sabe que. O povo está buscando mais a ele. E a palavra dele. Então participe. Dessas reuniões. Vá. Ajude. Incentive. Leve mais pessoas para essas reuniões. Se não está bom. Se pode melhorar alguma coisa. E sempre nós podemos melhorar tudo. A começar de mim. Vamos conversar. O que nós podemos melhorar. Vai ficar mais gostosa ainda. Essa reunião nossa. Esse encontro nosso. De toda quarta-feira. Faça isso. Ajude. Você é membro, participante, ativo e importante da comunidade que é Jesus. Que é de Jesus. Amém. Amém.